Preste atenção nesse vídeo, porque este é um daqueles vídeos que tem a capacidade de mudar completamente a sua vida. Esse aqui é o turning point para a sua vida. E eu não estou brincando, não. Preste atenção. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história do tailandezinho e a sua lunetinha. E quando você vir essa história, você vai falar, mas isso é exatamente o que acontece na minha vida. E o final é surpreendente. O final é surpreendente. Você fala assim, meu irmão, eu estou que nem o tailandês. É mesmo. Você vai descobrir também que negócio é esse. Que marmota é essa de tatuagem? Tu é um fresco. Tu não consegue nem ver uma agulha que já desmai. Você quer me enganar que agora você tem tatuagens descoladas? É, Nando? Fica esperto aqui com o pai, mano. Porque o pai hoje vai dar uma ideia para você, tá ligado? O pai hoje vai te ensinar como é que você vai pegar seu lanche. Entendeu? Então você vai entender por que essas marmotas... Por que eu estou com meias no braço de tatuagens aqui. Você vai entender qual que é a dessa marmota no vídeo de hoje. Mas antes, talvez você seja um daqueles que vem escrever Força Nando aqui no canal. Forças, Nando! Força, Nando! Estamos com você, Nando! Estamos dentro de você, Nando! Tá dentro de mim, o quê? Aí dentro, safado. Mas talvez seja você a precisar de Força. E não eu. Porque eu lido com os meus problemas aqui muito bem. Eu já conquistei a minha liberdade financeira. Nós estamos agora com a experiência do dinheiro à liberdade. Porque é isso que importa na sua vida. Ter liberdade de fazer o que você bem entender, com conforto, e conquistar os teus sonhos. Fazendo com que o dinheiro que você trabalhou a tua vida inteira para conquistar, trabalhe por você. E eu te convido a fazer parte dessa experiência. Se você vem dizer aqui Força Nando, eu peço para que você ouça só 30 segundos do que o Ramiro vai dizer. E eu já volto aqui com a história das tatuagens e da lunetinha. Tá bom? Então preste atenção. São alguns segundos que podem fazer grande diferença na sua vida. Preste atenção. Você por acaso deixa o seu dinheiro em produtos do banco? Você tem caderneta de poupança, títulos de capitalização ou investiu em COIS? Se sim, então você está deixando de ganhar muito dinheiro. 10 mil reais investidos na caderneta de poupança, 19 anos atrás, teriam se transformado em cerca de 39 mil reais hoje. Os mesmos 10 mil reais investidos em uma carteira diversificada de investimentos, com método dobrar, teriam se transformado em mais de 140 mil reais no mesmo período. Então falando aqui de mais de 100 mil reais de diferença, que é o preço que você paga hoje por não saber como investir bem. Se você quiser aprender a investir de verdade, com estratégias e com os mesmos métodos que eu aplico na gestão e aconselhamento de mais de um bilhão de reais dos nossos clientes, então você precisa participar da experiência do dinheiro à liberdade. Eu garanto, esse vai ser o melhor investimento que você já fez na sua vida. Você prestou atenção no que o Ramiro falou, sim ou não? Responda honestamente. Não, você estava comentando? Você estava passando o vídeo para frente, para depois falar força? Você presta atenção em tudo, não é, meu irmão? Você presta atenção nos caras, aqui os mustangues aqui do lado, rapaz. Presta atenção nos primos, olha os primos aqui do lado. Olha este fresco, este fresco que está com meias que imitam tatuagens. Eu vi logo no começo que isso era uma meia, que isso não era tatuagem. Você presta atenção em tudo. Só não presta atenção naquilo que pode edificar a sua vida. Não é verdade, hein? Não, eu vi um passarinho, passarinho tapinhando aí. Tem uma serra aí por trás. Passou um homem, passou um homem aqui atrás. Você presta atenção em tudo. Menos no que vai edificar a sua vida. E é aí, meu irmão, que você não consegue garantir seu laje. Entendeu? 500 reais que você consegue juntar hoje, mil reais, dois mil, viram pó se você não souber fazer o teu dinheiro trabalhar por você. Entenda isso. Eu não vendo aquilo que eu não compro. Eu jamais seria capaz de vender algo que eu não compro. Eu quero que você tenha exatamente as mesmas oportunidades, os mesmos conhecimentos que eu tenho e que eu tive e que foram tão importantes para que eu pudesse multiplicar o meu patrimônio. E isso você faz com gente séria, que é o pessoal do Clube do Valor, do qual eu sou cliente. Então, entenda do que essa oportunidade, o que ela significa para a tua vida. É agora, tá? O link está aí na descrição. Leia tudo. Tire todas as suas dúvidas. A equipe está à sua disposição para isso. Tá bom? E eu quero que você participe comigo dessa experiência. Do dinheiro à liberdade. Mas eu lhe prometi uma coisa. Eu lhe prometi no vídeo de hoje que eu ia falar a respeito de um luneta e um talendezinho e dessas marmotas, dessas tatuagens aqui. Eu lhe prometi. E eu vou cumprir. Eu quero que você assista agora a história do tailandezinho e a sua doce luneta. E você, ao assistir essa história, você vai se colocar na pele dele. Porque você passou por isso todos os dias. Toda hora. Como brasileiro, você passa isso todos os dias. Então, preste bastante atenção. Você que tem a sua atenção aí perdida por qualquer coisa. Apareceu alguma coisa aqui do lado. Vai ouvir o barulho de moto. Teve uma moto aí passando. Agora você vai ter que prestar atenção. Tudo bem? E você vai ver se isso acontece ou não na sua vida. O final é surpreendente. Ou não? Porque todo mundo sabia que isso aconteceria. Então, agora, se foque. Esqueça tudo que está ao seu lado. Se foque na luneta do tailandezinho. Tá? É estranho? Não. Preste atenção. Não. Tím tím pá! Tím tím pá! Tím pá! россий的籐cios Pode estar aqui, gente. O que é isso? O que é isso? Quando eu tinha cerca de 7 a 8 anos de idade, o sonho da minha mãe era comprar um piano. Passou a vida inteira juntando para poder comprar o bandido piano. Deixou o seu dinheiro na poupança. E foi justamente a época em que o Collor confiscou tudo. Quando liberou o dinheiro de novo, não dava nem para ela comprar um tecladinho da Cássio. E como é que estão as coisas hoje? Você está olhando lá os mustangão aqui. Eu estava vendo em 2019 o preço de um Camaro. O Camaro usado estava por R$ 90 mil. Quanto é que está hoje? R$ 200? Quando você vai no supermercado, como é que estão os preços hoje? Se você estava pensando em ver uma casa para você, como é que está o preço dela hoje comparado a 2019, por exemplo? Ou um carrinho que você queria comprar? Quanto é que é o preço hoje? Ou se você comprou naquela época, quanto é que ele está valendo agora? Se você não souber fazer o seu dinheiro trabalhar por você, você está fudido. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E o que eu te proponho é isso. Porque se você está deixando o seu dinheiro em poupanças, se você está deixando o seu dinheiro em produtinho recomendado por gerente, se você está fazendo alguma dessas coisas com o seu dinheiro, ou está recebendo diquinhas de youtuber para os seus investimentos, você acha que entende como comprar uma ação barata e vender quando essa ação está valorizada. Porque você ouviu uma diquinha de youtuber. Você está queimando dinheiro. Você está queimando dinheiro. O do dinheiro à liberdade é uma oportunidade que está aberta para você agora, por tempo limitado. Você sabia que a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, minha estratégia de seleção de ações, seria transformada cada mil reais em mais de 122 mil reais nos últimos 27 anos? E o principal não é isso. E sim que ela te mostra exatamente quais ações comprar, quando comprar e quando vender uma ação. E quando você investe com estratégia, sabendo o que você está fazendo, você não está apostando o seu dinheiro. Você está multiplicando ele no longo prazo. É isso que eu vou te mostrar na experiência do dinheiro à liberdade. Que eu garanto vai ser o melhor investimento que você já fez na sua vida. Garanta sua vaga agora! Faz sentido para você ou não? É importante para o teu futuro, para o futuro da tua família, para a tua própria aposentadoria, para ter tranquilidade. É importante ou não? Se não, tu vai acabar que nem um tailandesinho e o cara dá no luneta. E no que diz respeito à seriedade desse conhecimento, que é o conhecimento financeiro, você deve escolher o melhor que tem no mercado para aprender. Ramiro Gomes Ferreira é certificado pela CVM e tem um dos títulos mais importantes em gestão de valores, que é o certificado CFP. Não é à toa que eu tenho nota 4,9 de 5 nas minhas experiências de educação, porque são as melhores do Brasil. Tá bom? E eu vou dizer para vocês, quando o pessoal fez essa última turma do DMA, eu não falei que iria te honrar? Para todos os alunos do DMA, a experiência do dinheiro à liberdade é 100% gratuita. Para alunos de qualquer outros cursos do Clube do Valor, desconto de R$ 500,00, você vai receber um e-mail aí, você do DMA, você que é aluno de outros cursos, vai receber um e-mail. Para ex-alunos do Mestres do Capitalismo, desconto de R$ 800,00. O que eu falei para vocês? Eu honro cada um dos meus alunos, dos meus inscritos, de quem participou de uma experiência de educação que eu levei até lá. Força, Nando, força, Nando, só não me oferte conhecimento de qualidade para que eu possa transformar a minha vida. Para eu correr atrás dos meus laches, mano. Você está perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Você está prestando atenção no prequito piano, você está prestando atenção na cozinha, com essa decoração, como é que foi feita? Minha esposa fez, porra. Mas você não está prestando atenção no que realmente vai edificar a sua vida. E eu falei que ia falar a respeito dessas marmotas, essas tatuagens aqui. Isso aqui não é tatuagem, não. Isso aqui é só uns tecidos, rapaz. Achei essa marmota, eu vi na internet isso aqui. E eu falei, mas rapaz, que marmota é essa? E cada produto que eu lanço, eu procuro criar um símbolo para ele. Um símbolo de atenção a esse produto. No caso do mestre do capitalismo, é uma cartola. No caso da saída para o Brasil, o aeroporto, sou eu vestido de tio Sam bombado, com a cartolinha. Até procuro puxar mais ferro na época. E agora nesse caso, eu ajeitei essa marmota aqui. Aí eu cheguei, a marmota que eu vou inventar do dinheiro à liberdade são tatuagens. O povo, eu fui na reunião com isso, mas o que isso tem a ver, porra? Eu falei, confesso que não pensei nisso. O que isso tem a ver com o dinheiro à liberdade com as tatuagens? Mas se eu colocar essas tatuagens, os caras vão prestar atenção nas tatuagens, vão comentar a respeito da tatuagem. E eu posso usar este gancho para puxar a atenção das pessoas, a importância do produto. É bom. E se você falar que o cara com o dinheiro tem a liberdade de querer calabrear os braços todos de tatuagem, a cara toda e tal, é verdade. Mas, é uma coisa meio idiota de se dizer. Vamos colocar assim mesmo. Eu vou colocar as tatuagens. Então, durante toda a campanha, eu estarei com essas tatuagens aqui de pano e vamos deixar os próprios inscritos achar um significado para isso. Você acha um significado para isso porque eu na reunião não sabia, não sabia. Eu falei, não, eu vou só colocar as tatuagens de mentira. Mas você é muito fresco, você não tem coragem nem de se tatuar, mas é isso que eu vou fazer. Mas tem nada a ver com o produto? Quem se dane? Eu posto a tatuagem aí. Tá? Então é isso. Do dinheiro à liberdade. Olha só, radical. Do dinheiro à liberdade. Do dinheiro à liberdade. Uau! 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 É o melhor! Não preste atenção em besteira. Tá aqui, ó. Vou tirar essas bichas que ele tá me fazendo. É suar. Não preste atenção em besteira. Você vai clicar no link da descrição. Você vai ler toda essa proposta. A seriedade dela. Tem um vídeo do Ramiro explicando tim-tim por tim-tim. Se você decidir participar, você tem toda a garantia do mundo que se em sete dias esse conhecimento não superar as expectativas do que eu estou falando aqui, você pede todo o seu dinheiro de volta. Você precisar dar uma única satisfação. Tá? E entre lá. Faça isso pra sua vida. Aí você deve estar falando puta que pariu, mano. Tu fez um vídeo inteirinho só pra falar de vendas. Tu é muito fresco. Foi. Mas foi um vídeo interessante ou não? Todos os dias eu faço aqui conteúdo pra vocês. Porra, todo dia conteúdo. Todo dia conteúdo. Pega a besteira ali de raluca, transforma em conteúdo interessante. Fala não sei das quantas. Não posso usar o meu canal pra transformar aqueles que decidirem participar? Não, mano. Mas nós queremos lanche de graça, mano. Nós queremos lanche. Como assim pagar por conhecimento? Você está louco, mano? Você está louco das ideias? Olha aqui nas boladas dos oito pais. Você está louco das ideias, mano? Esta é uma experiência de educação para investidores. Se você ainda está na corrida dos ratos, isso não é o momento de você participar de uma experiência como essa. Mas não precisa ficar tristinho. Eu sei que isso que eu falei aqui neste vídeo mexeu de alguma forma com você. Porque senão você não estaria assistindo até agora. Você tem todo o conteúdo do canal do Clube do Valor gratuito pra você. Se você não tem a verba pra participar desta experiência de educação, tem todo o conteúdo do canal Clube do Valor gratuito pra vocês. Milhares de horas de aulas e de experiências lá pra você. Você está reclamando do quê? porra. Está reclamando do quê? Porra. E aí, quando você sair dessa corrida dos ratos, a corrida dos ratos é aquela onde você está metido em uma situação onde você tem que vender o almoço pra comprar a janta. se esse vídeo mexeu com você, você vai se preparar pra sair dessa situação e aí, ao sair dessa situação, fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Que é o que o dinheiro, a liberdade, propõe. É uma experiência de educação focada em investidores. Então, bem-vindos a essa experiência, tá bom? Bem-vindo todos vocês a essa experiência. É por tempo limitadíssimo. Não perca essa oportunidade na sua vida. E aí E aí